Salve Maria Imaculada! Paz e bem! Vamos neste vídeo acompanhar o Salmo e a primeira leitura de hoje, desta quarta-feira, dia 4 de novembro. A primeira leitura, a leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor, pois é Deus que realiza em vós tanto o querer como o fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros no universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação, no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de hoje é o salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa. E é só isto que eu desejo. Habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. E se você gostou aqui do vídeo, deixe um like, um joinha no YouTube. E se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe. E se inscreva aqui no canal.